Se você é um designer gráfico iniciante, certamente você sonha com o momento que estará dominando programas de criação profissionais como Photoshop, Illustrator, mas atualmente você possui muito medo de aprendê-los, pois toda vez que abre o Photoshop, você trava. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te apresentar bons motivos para você aprender a manusear programas de criação profissionais e desbloquear este seu medo. Vamos lá? Oi designers e criativos, tudo bem? Eu sei que vocês têm muito medo de mexer em softwares de criação profissionais, pois são perguntas e comentários que eu recebo constantemente aqui no YouTube e também lá na minha conta do Instagram. Eu confesso que eu também tive muita dificuldade nessa etapa quando eu estava iniciando minha carreira como designer gráfica, porém estou aqui para te ajudar a superar este obstáculo. Depois desse vídeo aqui, você não precisará mais continuar fugindo dos softwares de criação. A primeira coisa que eu quero conversar aqui com vocês é algumas considerações que nós devemos ter antes de iniciar o nosso assunto de hoje. A primeira delas é uma coisa que eu falo muito aqui nesses vídeos e que se você me acompanha aqui, certamente eu deve ter escutado, mas eu preciso reforçar para que ninguém saia deste vídeo confuso. Design gráfico não é somente saber mexer nas ferramentas de criação. Muitas pessoas confundem o designer gráfico com aquela pessoa que sabe mexer no Photoshop, que domina o Corel, sabe mexer no Illustrator. Além de mexer nessas ferramentas, é claro, pois elas materializam os nossos pensamentos, nós profissionais precisamos aprender diversas teorias, fundamentos, aprender a utilizar cores e fontes. Tem toda uma cadeia por trás para até a gente chegar ali no software e realmente criar um projeto. Dito isso, agora que você sabe que design gráfico não é somente programas, nós precisamos entender que sim, os programas são importantes, pois eles são a nossa ferramenta de trabalho. Você até consegue tirar a água de um macarrão sem o escorredor, por exemplo, mas se você tiver, vai facilitar o teu trabalho. E é para isso que as ferramentas do trabalho, as ferramentas de criação entram, para que a gente consiga colocar em prática e elas sim facilitam muito o nosso dia e precisam de fato estar presentes para que a gente consiga materializar o nosso trabalho. Levando em conta que as ferramentas de trabalho estão ali para nos auxiliar a desenvolver os projetos, nós precisamos levar em conta que cada programa desses foi desenvolvido para uma função específica. Caso contrário, eles não iriam existir, a gente poderia usar o mesmo programa para fazer tudo e estava tudo certo. Embora algumas ferramentas podem ser adaptadas, alguns programas podem ser adaptados para outras funções, eles foram desenvolvidos para questões específicas. Photoshop é especializado em imagens bitmap, por exemplo, e Illustrator mais especializado em vetores. E até aí tudo bem, a gente consegue entender que cada coisa foi desenvolvida para tal função. Talvez você consiga usar o escorredor de macarrão para fazer outra coisa, mas ele foi desenvolvido para você escorrer esse macarrão. Quando nós vamos entrar nesse assunto de programas de criação, sempre é criada uma treta. E eu não quero treta aqui nesse vídeo, eu não quero treta nos comentários, eu não vim aqui para semear a discórdia, e sim para nós termos uma conversa super madura sobre o mercado de trabalho, uma análise aprofundada disso. Então, sem tretas, quero maturidade no assunto, pois nós vamos conversar de Photoshop versus Canva, tudo bem? E quando nós conversamos de software de criação, programas de criação que são referências no mercado, automaticamente nós pensamos em Photoshop, Illustrator, Creative Cloud da Adobe, pois são programas profissionais que estão em constante atualização. Esses programas, eles foram desenvolvidos desde sempre, desde a sua concepção, para profissionais criativos, pessoas que realmente usam dessas ferramentas para trabalho. E dessa forma, pensando nessas pessoas, nesses profissionais, eles desenvolveram ferramentas que têm uma vasta gama de possibilidades. Você consegue fazer infinitas coisas dentro do Photoshop, por exemplo. Cada dia nós vimos a inteligência artificial avançando, né? Nas últimas atualizações da Adobe, nós tivemos colorização de imagens preto e branco, nós tivemos aqueles filtros neurais, várias coisas muito loucas usando inteligência artificial, que nós podemos nos beneficiar e acelerar diversos processos que antes a gente levava tempos e tempos, como, por exemplo, recortar uma imagem. E todas essas atualizações, essa inteligência artificial, essa tecnologia, vem para facilitar o nosso trabalho, nos proporcionar benefícios e proporcionar também um trabalho cada dia mais fino e mais profissional, já que muita coisa envolve a computação gráfica e nós conseguimos obter bons resultados se utilizamos bem estes programas. E a Adobe também é muito utilizada em várias agências do mundo todo. Se você for entregar o seu currículo para uma agência na sua cidade, certamente eles vão te solicitar domínio nos programas de criação da Adobe. Isto porque esses programas possuem integração, então você consegue arrastar camadas do Photoshop para o Illustrator, do Illustrator para o Photoshop, você consegue jogar coisas do Photoshop lá para o After Effects para animar, você consegue passar lá no Premiere. Então todos esses programas foram desenvolvidos com uma integração e muito semelhantes à usabilidade uns aos outros, justamente para agências profissionais da criatividade conseguirem trabalhar em conjunto. E é claro que por ter tantas funcionalidades, ser desenvolvido para profissionais vai exigir muito estudo para manuseio, sim. Sem dúvidas, não adianta dizer que é super simples, super fácil mexer no Photoshop, Illustrator, essas ferramentas, porque na verdade não é. Exige, sim, muito estudo para que a gente consiga manusear e conseguir criar com bastante produtividade. Porém, nós já vamos chegar nesse ponto. Agora nós vamos falar sobre o Canva e programas semelhantes. Eu retirei todas essas informações dos sites oficiais dos programas para que a gente não tenha muita influência de prefiro esse, prefiro aquele, tudo bem? Dentro do site do Canva, diz que o Canva foi criado com a missão de garantir que pessoas comuns, não profissionais da área, pudessem criar layouts, pudessem criar peças de design com facilidade. É isso que a equipe do Canva trouxe como o maior benefício desse programa e como uma forma de democratizar o design. Por exemplo, pequenas empresas, pequenos empreendedores que não têm condição de pagar um designer para realizar algum serviço, podem utilizar o Canva para que quebre aquele galho, para que ele consiga desenvolver criativos. Inclusive, muitos empreendedores que estudam princípios do design conseguem aplicar esses princípios ao Canva e conseguem sim desenvolver criativos bons que funcionam e que vendem, que é o que essas empresas buscam. E ele se apresenta como uma solução bem útil para essas pessoas, mas ele tem sim limitações criativas. E que limitações criativas são essas, né? A primeira delas é que o Canva não foi pensado no desenvolvimento de identidade visual, de marcas e logotipos. Ou seja, se você é um designer gráfico que pretende ir para esse ramo, entenda que através do Canva você não vai conseguir desenvolver projetos. Ah, mas eu consigo, eu faço. Gente, o Canva não vetoriza. Você está fazendo esses projetos, mas a partir do momento que o teu cliente precisar pegar esse material para fazer um bordado, para fazer uma fachada de uma loja, esse profissional que vai fazer esse trabalho para ele vai pedir o logo vetorizado, essa identidade vetorizada. E aí não vai existir porque esses programas eles não vetorizam até o presente momento que eu estou falando aqui. Tudo bem, você consegue mexer no Canva sendo designer, porém você vai ter limitação criativa porque não foi desenvolvido para profissionais da área. Sem tretas, não estou aqui desmerecendo, mas isso é o que a gente consegue ver através da própria página do Canva. E ele tem também uma dualidade entre templates prontos e criação do zero. Então é óbvio que o profissional de design gráfico não pode ir lá pegar templates prontos, editar uma coisinha aqui, coisinha ali e vender. Ele vai precisar criar um template do zero. E ele consegue tranquilamente, com um pouco de limitação, mas existem diversas ferramentas. E o Canva está cada dia mais aprimorando o seu programa e que essas pessoas desenvolvam projetos com mais facilidade. E dentro desse mundo sem tretas, existem designers que não pretendem trabalhar com software de criação profissional e está tudo bem. Nadine, eu sou designer, mas eu quero trabalhar só com o Canva porque eu quero fazer peça só para a rede social. Tudo certo, sem problema algum. Se você pretende trabalhar com isso, acredita que é onde você quer ficar, é o seu nicho, o Canva vai te atender bem, com toda certeza. E aí existem alguns profissionais que querem trabalhar também com logos, identidades visuais, materiais impressos. E nesse momento, essas pessoas, elas querem evoluir. Existem profissionais que eles querem dar nesse update de, poxa, agora eu tenho computador, agora eu tenho condição de ter o Photoshop. mas tenho medo, tenho receio, porque é difícil, como a gente conversou anteriormente. Não é uma coisa que você vai sentar e vai conseguir desenvolver o projeto com a mesma rapidez e agilidade que você desenvolve projetos no Canva. Gente, aqui falando de Canva, qualquer outro aplicativo, o programa semelhante ao Canva também se encaixa nesse papo. E se você é um desses profissionais que querem evoluir, tem condições de ter esses programas profissionais, mas possuem medo, o papo é com você. E pra gente exemplificar onde eu tô querendo chegar com tudo isso, eu vou contar a história do filme Mine. Eu vou dar um spoiler aqui, talvez você não goste muito. Se você realmente quer assistir esse filme, sugiro você pular essa parte. Mas você que já assistiu, ou não tem muito interesse em assistir esse filme, fica aqui que eu vou te explicar uma metáfora bem legal que esse filme tem, e como nós podemos levar ela pra esse papo sobre Photoshop. Calma que tudo vai se relacionar. A história do filme se passa num cenário de conflito, guerra, algo nesse sentido, onde o protagonista, o coadjuvante, cai num lugar que é um campo minado. E aí o coadjuvante do filme acaba pisando numa bomba, e ele acaba morrendo ali no local por conta dessa bomba. E o protagonista começa a dar os seus passos ali, e acaba pisando, sentindo no chão aquele armamento da bomba. Não sei se vocês sabem que essas minas, quando a pessoa tira o pé, ela vai ativar. Então o cara pisa ali e ele não pode mais se mexer. E aí ele precisa esperar, eu acho que é 54 horas pelo resgate, e não passa ninguém ali perto. Então ele vai ter que enfrentar problemas fisiológicos como frio, chuva, fome. Vai vir o momento que vem uma tempestade de areia, e ele está ali no meio, naquela aflição toda. Ninguém passa pra resgatar ele, ele está próximo de chegar ali nas horas, eu não lembro muito bem se era realmente assim. Mas chega o momento que ele tira o pé de cima, e pensa, seja o que Deus quiser. E nesse momento que ele tira o pé de cima, ele descobre que não era uma bomba. Ele estava o tempo todo ali parado, achando que tinha uma bomba abaixo do pé dele, e na verdade era apenas um objeto qualquer, ele não ia morrer no local e também não morreu. O medo dele de morrer, da bomba, impediu que ele agisse, claro que era um medo bem consciente, porém, se ele soubesse, se ele tivesse arriscado, talvez isso não teria acontecido. E a lição que nós tiramos é que a gente pode perder oportunidades incríveis por simplesmente um medo. E alguns medos são bem inconscientes, por quê? O que o ser humano faz, que a maioria das pessoas fazem, quando elas esbarram com desafios? O primeiro passo é a negação. Se você odeia matemática, por exemplo, quando você esbarrar com uma conta, pode ser que você já se afaste daquela conta, e sequer tente compreendê-la. Por mais que se você parar ali, prestar atenção e ler aquele exercício, você vai compreender. Porque a gente cria aquela negação, aquele bloqueio, quando nós achamos que não gostamos de uma coisa, ou quando encontramos um desafio pelo caminho. A gente nega, a gente para de tentar compreender aquilo. Até aí tudo bem, todos nós temos disso, porém, quando nós tomamos consciência disso, é mais fácil de seguir para a próxima etapa. Muitas pessoas pensam, poxa, mas estou muito velho, não entendo de tecnologia, isso não é para mim. Ok, é um ponto também que acaba impedindo você de aprender. E aí, rola aquele negócio de desistir, então, ah, não consigo mexer no Photoshop, no primeiro contato, no segundo que tive com ele, eu vou desistir, chega, isso não é para mim, não vou continuar fazendo. Então, quando você desiste de algo, você para de tentar aprender, de querer evoluir, ir além, enfim. E as pessoas, quando elas desistem de algo, que elas têm um pontinho de querer, elas tendem a contornar isso com alternativas mais fáceis. Ou seja, quero ser designer, tenho medo de aprender a mexer em programas de criação, então eu vou contornar este meu problema com programas de criações mais fáceis. Tudo bem, porém, vocês já viram que possui limitações. E aí nós vamos para uma breve reflexão aqui. Será que eu realmente tenho dificuldade ou eu nem tentei aprender? Porque muitas pessoas realmente têm dificuldade. Já testaram de diversas metodologias e realmente não entra, não vai simples assim. Mas grande maioria dessas pessoas, elas nem tentaram aprender. Quando você se inclina para aprender algo, você abre seu coração para aquilo e aprende com mais facilidade. Você passa das etapas de negação, de desistência e libera esses bloqueios. Nós temos que compreender que começar é sempre um desafio. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Os primeiros passos no Photoshop vão ser mais difíceis, com certeza. Estou falando Photoshop, mas programas profissionais. Então, você precisa compreender que no começo é difícil mesmo, mas depois as coisas vão se encaixando e vai tudo fazendo sentido. E agora chegamos no pulo do gato desse vídeo. Primeiro ponto é que você só aprenderá quando se permitir aprender. É muito louco isso, porque esses dias eu estava sentada lá na turma de economia, que eu estou fazendo matéria de economia, e passei, esbarrei com vários cálculos e questões muito doidas na minha cabeça. Assim, a primeira vez que eu li foi assustador, porque é tudo muito novo para mim ainda, não é minha área de atuação, porém, tinha muito desejo de aprender. E as primeiras vezes que eu li aquelas páginas, eu pensei, ah, eu não vou tentar entender isso aqui, eu vou esperar a explicação da professora, porque não é para mim, não vou conseguir. E aí, passaram alguns minutos que eu estava procrastinando ali no celular, e eu pensei, não, eu realmente eu quero aprender, porque se eu só esperar a explicação dela, pode ser que eu escute a explicação, ela entre por aqui e saia por aqui. Então, eu fui pegando linha por linha, fui lendo e extraindo o que eu conseguia entender de cada linha. Moral da história, que chegou no fim daquelas páginas, eu tinha realmente aprendido, e depois que ela explicou, eu tinha, de fato, entendido corretamente. E esse é um exemplo real de você só vai aprender quando se permitir aprender, quando você quebrar aquele bloqueio de pensar que não é para ti, que você não vai conseguir, e realmente sentar e tentar entender. Aprender programas de criação exige muita prática. Não adianta você querer aprender o Photoshop mexendo duas ou três vezes. Não adianta você querer dominar as ferramentas do Illustrator mexendo uma ou duas vezes. É prática em cima de prática, só manuseando que você vai conseguir. É possível aprender vendo e praticando, as duas coisas juntas. Quando eu estava aprendendo design gráfico, e eu precisava acelerar o aprendizado do Photoshop, eu aprendia muito vendo vídeos de outras pessoas. Então, eu colocava speed art, eu colocava pessoas fazendo tutoriais de Photoshop para eu assistir nos momentos que eu não poderia estar sentada manuseando o Photoshop ali no computador. Acelerei muito o meu processo vendo e depois, é claro, colocando em prática. Só assistir também não resolve muita coisa, tudo bem? Outro conselho que eu gostaria de dar para você é para não deixar para aprender só no momento que você fechou um job com cliente real e está com o circo pegando fogo ali. Deixe para aprender em momentos que você não tem aquela urgência, aquele fogo todo para você apagar, né? E isso é muito bom porque você senta e realmente se concentra e não importa se você demorar para tentar entender, para tentar aprender aquela ferramenta, porque você sentou ali para aprender e não para trabalhar. Para ser designer, você não precisa dominar 100% de todos os programas. O Marcelo Kimura, que é um profissional focado em identidade visual, ele sempre mostra nos vídeos e fala muito no Instagram dele que você não precisa dominar 100% do Illustrator, por exemplo, para conseguir desenvolver um material de identidade visual. Basta você aprender as ferramentas que você irá utilizar para desenvolver aquilo. Porque muitas ferramentas dentro do Illustrator, elas são para ilustradores, elas foram desenvolvidas para outras funções. Então, você nunca precisa dominar 100% daquele programa. Basta você dominar as ferramentas básicas para executar aquele projeto e muitas das ferramentas você consegue adaptar para outras funções. Para a gente encerrar este vídeo, essa ideia, lembra da história do Mine, do filme que eu contei para vocês? Não perca as oportunidades por medo. Talvez você está aí querendo um bom emprego numa agência e não está se permitindo aprender programas de criação profissionais. E talvez você perderá este emprego por isso. Muitas agências procuram pessoas que dominam estes programas. E você talvez perde uma grande oportunidade de trabalho por conta de medo de não se permitir aprender. Entendo que muitas pessoas possuem limitações, não conseguem baixar no computador, não conseguem realmente aprender, aprender, possuem uma determinada dificuldade. Porém, muitas pessoas possuem tudo nas mãos e não conseguem por medo. Então, lembre que o fato de perder o medo pode te abrir várias portas. Eu vou ficando por aqui, vou deixar na tela vários vídeos que são complementos deste que eu acho que você pode gostar. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!